Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Urgente galera, os hackers já estão no Apex Legends Mobile, infelizmente, eu vou mostrar pra vocês o hack que eles já estão aí divulgando nos grupos de Apex Mobile, mas antes de eu mostrar aqui, eu vou falar uma coisa galera, quem puder compartilha o vídeo aí pra rapaziada, vamos se unir pra não deixar isso acontecer, sabe, o mais legal do jogo é você evoluir aos poucos, devagarinho, pra que usar hack? Ah, Zika, mas eu tenho dificuldade de jogar, assiste os tutorial de dica, vídeo de dica, conforme você vai jogando, você vai melhorando normal, sua movimentação vai melhorar, sua mira vai melhorar, não tem necessidade de usar hack? Usar hack só prejudica o jogo que a gente gosta de jogar, então quem puder compartilha o vídeo pros amigos aí e olha só galera, dá uma olhada, ó, ele tá lá no campo de treinamento, né, e olha só o que esse hack faz, ó, atira no meio do nada e aí acerta o boot, ó, tá vendo? Cara, imagina isso aqui na partida, meu, olha lá, imagina isso aqui na partida, ó, câmera lenta, ó, tá vendo? Lá em cima, atirando e aí já começa a acertar os dois boot, tá vendo? Porque tipo, cria um triângulo que acerta lá e cai direto nos boot, olha isso, ó, um boot, tá vendo? E acertando lá em cima começa a acertar o outro ali, ó, ó lá, ó, causando os danos. Pra que isso galera? Cara, não é legal você jogar e evoluir aos poucos? Pra que usar isso, cara? Isso só prejudica o jogo e prejudica quem quer ali melhorar no jogo. Cara, isso não é bacana. Cara, não é legal. Quem puder compartilhe pros amigos e... Pô, Azica, você fazendo esse tipo de vídeo, você tá divulgando os hackers. Eu não tô divulgando. Pelo contrário, galera, eu já mandei pra Cravton, pra Cravton tomar as medidas necessárias pra tentar impedir que isso chegue no Apex Mobile nas partidas, né? Porque eles vão começar a vender isso aí, a galera vai comprar, quando vai ver vai tá cheio de hack na partida. Então, quando a gente mostra um vídeo assim, a nossa intenção é alertar a galera pra não usar e alertar a própria empresa pra não permitir isso. Então, por que que você mostra esse vídeo, Azica? Pra alertar a Cravton, alertar as pessoas de não usar, tá? Porque isso aí você vai tomar um ban e perde a sua conta permanente, se a Cravton pegar. E pra ninguém fazer isso que não tem necessidade, você consegue upar ali jogando normal. Fazendo isso aí, ó, o cara não evolui nunca. Como que você vai evoluir fazendo isso aí? Você vai evoluir jogando na partida normal, no dia a dia. Usando um hack assim você vai evoluir o quê? Não evolui nada. Não tem nem graça jogar o jogo assim. Eu não acho legal, galera. Eu fico chateado quando eu vejo isso aí. Quem puder, compartilha aí pros amigos. Mas... É aquilo, galera. Urgente aí. Infelizmente, os hackers já estão na Apex Mobile. Eu já mandei pra Cravton, né? Vamos torcer pra que a empresa tome as medidas necessárias, possíveis, pra que isso não aconteça. Porque... Cara, imagina você tá jogando e cai contra um hacker assim. Não tem... Não é legal, né, cara? Não tem graça. Isso desanima. E isso pode até prejudicar o jogo. Então... Quem puder, compartilha o vídeo aí, galera. Porque... A gente tem que mostrar pra empresa os erros do... Do que tá acontecendo pra eles corrigir. A gente mostra os acertos, mas também tem que mostrar os erros pra eles tomarem a medida necessária e não deixar que isso aconteça. ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e... É nóis! Tchau, tchau! Obrigado.